o salve galerinha beleza que eu nem estamos aqui gravando aqui né fazendo quem mas como que é bom digamos que estamos voltando nos parques antigos que a gente já fez digamos que teve é estamos revisando eles né como que a gente ganhou bastante coisa já nas novas deve ser esses parques antigos que a gente finalizou com cinco estrelas claro né tem que receber um pouquinho de carinho né atenção ali né para continuar mantendo as cinco estrelas deles né então a gente vai fazer uma atualização de animais tá a gente vai tirar alguns animais que a gente não precisa ter eles e sim colocar uns animais que é muito mais forte na na parte da atração fechou então a gente já falou que vai ficar isso né a gente a gente vai mudar alguns algumas coisas do parque vocês podem ver que esse parque é o mais caro de todos porque eu tô recebendo uma bolada de minutos cara essa é a bolada assim dá para receber muito mais a bolada mas porém ele fica como ele tá esse parte tá com ascilações ele bate cinco estrela e ele volta para 44,8 tá ligado ele não fica assim por cento cinco estrela e aquela que eu tô revisando todas elas né comecei com essa daqui a minha famosa parte não vou dar os nomes mas promete alguém já vai saber para quem já acompanhou toda a minha série tudo mais já sabe qual é qual é esse parque que eu tô aqui que eu tô visitando né e é claro que eles tem todos os tipos de dinossauro que eu coloquei quase todos né mas sim híbridos coloquei todos aqui tem todos os híbridos acho que agora aquele mais apaixonado pela série já sabe já que que parque é que isso aqui que eu tô mexendo e é isso galera não esquece deixar seu like canal e bora para o vídeo mano dá uma ajuda imensa estamos chegando quase dois mil inscritos mano só felicidades rapaziada só felicidades e agora essa felicidade agora será que a gente vai fazer vamos fazer um parque bonito com novos dinossauros né claro que a gente vai fazer com novos né tem que ter um novos dinossauros aqui então por isso que a gente vai fazer uma atualização né nesse parque vamos trazer os velociraptor vamos jogar naquela e naquela montoeira toda você que tira é isso deixa esse aqui mesmo pagu grana grana com nós aqui é que não falta aqui sem poupar dispensas grana grana aqui o pai tá como gigante agora vocês estão vendo como tá sistema do parque né vocês estão vendo aí show né esse carinha aqui já vou tirar ele daqui eu vou tirar o nosso antiraptor a gente não precisa ter mais o antiraptor então a gente vai cancelar ele fechou e aí a gente bota ele para vender o antiraptor e eu vou revisar todos os partes tá para ver se tem algum tipo de uma oscilação né de de não querer ficar batendo cinco estrela constantemente né ele tem que tá físico né eu sigo estrela dele e pode já tá chovendo mano o medo é desligar tudo aqui já tá no meio da gravação mas vamos lá a gente consegue Scorpio Rex quem não quem queria ver o Scorpio Rex de novo bora ver ele de novo velocidade normal do jogo o jogo tá no último gráfico tá vocês podem ver lá que eu tô até ligado ali com o valor da performance ali mas o conforto mano cada que eu que eu vou produzir não só não tá tão perfeito 100% porque a demanda deles é muito alta cara eu já tentei lembrando na série né que tudo já ficou mano eu fiz de tudo para esses animais ficarem perfeitamente bom claro que ficando 99 acima de 90 por cento já tá ótimo mas a gente gosta de deixar o que 100% né do andar do animal né para ter nenhum desconforto né sabe vai querer fugir e ele tá olhando Scorpio olha o amiguinho parceiro amiguinho pô ó Scorpio mas de perto aí para vocês mas o bicho é feio né irmão o rostinho dele né nada gravado dava já é claro tô com o ventilador ligado não sei se vai conferir no áudio aí mas a qualidade da gameplay tá arrumado né porque o pai aqui tinha esquecido naquela época quando eu troquei minha placa tem arrumado o bs direitinho né aí agora sem por cento dá para eu acho até melhorar mais na parte da gravação mas isso vai aprendendo com o tempo né eu não sou tão assim profissional na parte da edição né mas a gente vai aprendendo né a gente vai aprendendo com nossos erros e já sabe né vamos lá animais que a gente já tem aqui eu acho que todo mundo já quase já sabe quase os que são novatos ainda ainda eu acho que não acompanharam toda totalmente a série toda né então vamos jogar os raptors aonde a rapaziada um cercado maior de todos esse maior de todos quem tá aqui quem tá aqui aí dominos eu falho para vocês que eu tenho todos os híbridos aqui menos os herbívoros porque o jogo não quer dar o nosso herbívoros até hoje e eu só na 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 delícia do doutor um mapa dele é só lá que pode mexer mano é eu fico chateado com isso e aí a nossa aí dominos rex e por último rapaziada é por favor né window raptor o window raptor com a cor laranjinha com tom laranjinha nosso indo lá para fazer uma caçadinha já vai se ele não cansar antes vamos ver o bichinho é do mal né e esse bichinho é do mal online tão vamos fazer o que eu quero fazer aqui fazer só essa pique mudança né o meu tiranossal tinha morrido agora eu já fiz outro já só que ele tá com 95 por cento do conforto provavelmente eu vou ter que mexer eu tava mexendo aqui já né eu peguei essa parte da instalação do monotril e joguei um pouco mais para trás vamos ver se eu consigo fazer um mas ficar melhor mano e eu tô vendo qual é as possibilidades que eu posso fazer aqui para ficar bom mano eu tô dando uma análise nessa parte dessa área porque essa daqui é a mais pequena de todas certo e tipo aí dominos o indo rápido quer dizer e eu tirei no salto tão precisando de espaço né que nem esse aqui esse aqui tá 88 por cento tem que expandir mais o espaço dele que passa assim ele tá com conforto assim não talo né tipo assim ele podia esticar um pouco mais para lá né não sei porque não tá esticando para lá mas tem espaço para ali né então eu preciso dar uma reduzida aqui nessa parte do caminho deles jogar a parte da comida para cá mesmo né pode jogar comida para cá essa instalação seria uma boa coisa para tirar essa lá daí mas eu não tenho um local específico para deixar para ficar o centro de tudo né pior que eu não vou ter os dois dinossauros já morreram tem que fazer uma grande atualização e aqui a parte dos comps e aí e pode ver que nem caiu muito eu tirei o antecíraptor e cadê campanheiro faz o dinossauro de verde um cercado com a espécie que ele gosta parceiro turístico avaliação do parque colocar avaliação do e eu já tô bem ocupado com os dinossauros então vou deixar esse próximo objetivo com você tá vendo o que eu tenho que manter tá 4,7 mas a gente já bateu 5 estrelas tá fica tranquilo então se você nesse parque já tá suave eu só quero bater o 100 porcento no modo desafio só isso é por isso que eu tô revisando eles o dinossauro de lado resfriado para começar já né porque tá resfriado é uma área área pequeno já tá 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 já tô vendo aqui não tem como colocar todos estão já tira aqui vamos tirar um dele aqui então e vendeu animal e pronto vendido animal vamos ver aqui como tá essa área aqui e esse que é o centro que eu já já refiz ela acho que umas duas foi duas vezes ou foi uma vez se não me engano acho que foi duas vezes quando eu já tenho um baita de dinheirão acho que hoje não tem acho que uns 200 200 milhões de dólares aqui eu acho essa parte dessa grana aqui ó e eu refiz ela se não me engano e foi para ficar melhorzinha né é verdade é verdade e aí eu acho que é dele e cadê cadê você é um pequenininho tá aqui caído aí ó pegou os aos modos com dois pequenininhos e é morreu por velhice tá bom já reduz um pouco do espaço ali já tá ótimo aqui quem é que tá aqui a nossa aqui é só uma instalação diferente né eu coloquei essa brincadeira da tirolesa porque dá uma grande grande avaliação né tipo assim podia ter ficado um pouco mais para baixo e aí é sempre dando umas análise aí o animal que eu tô buscando aqui e olha só cadê ali já foi nessa aqui não o pronossauro tem aquático ainda para requerer para colocar aqui né mas tô a fim de colocar aquático não senão vou ter que mudar a essa estrutura totalmente do parque né e o taburaçauro já foi já te falei o nome dele né tá boa saldo já foi mesmo hein vou apertar aqui esse 100 por cento desses outros que ainda não terminei né vamos fazer assim por cento deles aqui né vamos buscar totalmente definitivo né isso cadê o taburaçauro esse aqui tem uma carinha bonita demais pegar logo uma âmba dele aqui cabulosa âmba dele é muito forte em pesquisas também a gente já finalizou quase tudo aqui ó tem algumas coisinha para gente finalizar aqui agora que eu vou terminar essas pesquisas dele esse mapa aqui ó oi nem que paga um bilhão aqui de coisas né que tem que pagar né e vamos lá que estão cercado o maus espaços melhores um jeito da instalação para ficar bonito e sempre não dá uma aquelas análise do melhor zinha né e aqui a partir da comida tá grandona essa aqui já tá caiu um pouco e essa aqui caiu um pouco aí essa aqui foi mais difícil mesmo porque ela não tem nenhuma parte verde nem luxo né então ela é mais é diversão né foco de versão em público pois que ela foi mais demorada o exijo esse parque aqui e eu vou pôr o taburaçauro porque ele é muito muito foda e agora tem que ver o espacinho para ele né o taburaçauro né e transportando o espécime e aqui espaço mesmo e nossa eu não vou tirar não porque ele é muito bom cara acho que o dimetrodonte acho que o dimetrodonte acho que dá para tirar assim chover 124 só mano é uma atração muito pequena e acho que ele eu tiro e e e e e a gente precisa de atração né uma atração muito forte e e não tem como a gente fica com uma atração dessa pequena assim que não vale muita coisa por isso que eu vou dar uma atualizada agora vou colocar só os mais brava agora porque né naquela deles você tem uns com avaliação muito maiores a finalizar e vender todos e e e e e e e e e até o cocavernato eu peguei tá ele aqui a cocavernato eu peguei também é sim sim por cento nato eu vou botar todos esses dinossauros mais novos que a gente recebeu aqui tem bastante avaliação que nem o trabalho a sala e cocavernato eu vou pôr eles aqui para ver se vai deixar anselhando certinho esse cinco estrelas e como que tá reduzindo um pouco de dinossauro já tá caindo um pouco ali já foi com a 4,5 já 4,6 tá onselhando né e 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 só vou esperar eles terminarem aqui a demanda e serviços grandes eu acho que aqui dá para arrumar em chover acho que aqui dá para arrumar de um estilo que consiga ajudar todos aqui a se alimentarem tadinho desse carro meu esse carro meu só quebra aqui com o pessoal com esses animais aqui pior que aqui tem uma área boa para poder mexer aqui tem uma super área boa mas como que eu posso mexer nela acho que dá para mexer tem dois banheiros um do lado do outro é que aqui tem mais para frente peixe aqui né peixe ausente porque peixe ausente é tudo bem que teve uma atualização mesmo no jogo porque os espaços aqui meu amigo não era assim não 89 mas está bem né precisa de dois agora colocar dois então né está pedindo dois por isso que eu vou ter que dar uma atualização mesmo porque está oscilando muito legal aqui essa ilha aqui já foi a mais difícil cadê aqui vamos para cá vamos ver como está o tarborossauro cadê aqui vamos lá o tarborossauro está com 67% quero 100% dele é isso chega perto chega perto né dos 100% dele tá bom qual é o próximo esse aqui o outro não desbloqueou por quê aumenta o número da população de répteos marinhos para três ah tá esse aqui esse carinha só voadores também tem esse aqui para desbloquear todinho só e os carnes não são todos na pena que agora já dá para arrumar mesmo deixar legal tem esses aqui para me arrumar a parte da galeria e aquático já vai pegar tudo né vai terminar tudo mesmo qual foi o outro ah tá tá levando tá tem um aqui e outro aqui tem um dois já dois cercadinhos legal é deixa eu ver como posso fazer aqui para ficar show de bola esse cercado aqui deixa eu ver acho que vou dar uma esticadinha mais para cá aqui ó vamos ver ó fazer assim cadê isso aqui ó assim ó portão deixa eu portão ali aqui algum carro precisa subir para cá aí eu não sei né beleza essa área aqui tá bem mais esticada agora é assim acho que agora cabe ali o sabora sauron acho que cabe essa aqui é a minha única instalação cadê o tabula só tá 95 o outro gigantono gigantono não salta 57 e outro tá 90 tá 82 ganhou isso no salto gigantono salta e gigantono salta foi agora aqui cocavenator 100% dele já cocavenator de novo 100% cocavenator acho que agora vai Estamos com 124 bilhões de dólares Rolando aqui, hein? Uma tempestade perigosa está vindo Pronto, vou deixar os dois aí Vamos ver agora, hein? Vamos ver aqui Não vou abrir ainda não, porque, né? O meu, minha equipe aqui Você ficar atento com esses animais aí E aí, garotinho Vamos lá Aqui, ó Então é 2022 É você mesmo 50% Caraca, hein? Vamos lá de novo Aqui Aqui, ó Humilde 75% Outro também 75% Eu quero isso E eu vou botar resistência Se ele não gosta de ninguém Fazer o que, né? Eu não vou obrigar, né? Pronto, estamos fazendo ele agora Nossa, spinon foi de base E eu vou ter que pegar outro com humilde Ou deixar um só, né? Porque um ficou bom Tira um outro aqui agora Nossa, foi um jazeiro de deixar dois, eu acho O dinossauro é um dos maiores dinossauros carnívoros Tá bom, deixou dois Vamos deixar dois Deixar um, quer dizer, né? Opa Lá eu bati no microfone com força Deixa só com um só Reabrindo o parque Saiu dois E aí, compensa colocar os dois? E pior que eu não vejo nenhum com humilde, né? Só um só com humilde Então vamos pegar esse primeiro com humilde E vou fazer o outro dele Com humilde Eu não sei se vai precisar de ter dois Mas vamos confirmar Se não precisar, eu vendo um deles, né? Sempre assim, né? A gente tem que fazer um teste, né? Cadê aqui? Vamos colocar um dos maiores Maiores carnívoros também, né? Tem bastante dinossauro meu morrendo de velhice Os híbridos vão manter ainda, tá? Os híbridos com certeza vão manter Não quer nem tirar um deles sequer aqui Mas a infraestrutura Eu acho que eu podia arrumar melhor Assim Acho que eu podia fazer uma coisa muito mais bacana aqui Na parte da instalação de energia Eu podia fazer duas rotas só de energia aqui, ó Olha aqui Eu acho que aqui não tá recebendo muita coisa não É, ele dá uma oscilada mesmo Mas tipo Vou ter que arrumar a infraestrutura daqui Vamos ver se colocar tipo de dinossauro que eu colocar aqui Vai dar certo, né? Humilde também, boa Saiu dois humilde Show É assim que o pai gosta Dá pra fazer uma coisa? Dá, né? Dá Cadê? Como que tá o meu gasto de cientista aqui? Deixa eu ver Tá 270 mil, filho De gasto de cientista Imposto de reta 702 Ah, assim É gasto pra caramba, né? Depois fez certinho aqui Um cientista certos, né? Pra reduzir esse gasto, né? Tem isso também, né? O pai sabe poder administrar esse negócio Mas lá no personalizado Tá me quebrando Porque eu não sei o que tá acontecendo Aquele personalizado lá Tipo assim A gente pode reduzir algumas coisinhas Mas eu não gosto de reduzir os bagulhos Se o jogo me deu um negócio pra fazer Ele falou que dá pra fazer Dá pra fazer Mas porém De um jeito Não sei Não sei qual é o jeito que ele quer, né? Que a máquina quer, né? Tem isso também Não, eu tiro o dinossauro Aí, ó Procurando comida Não, pessoalzinho descendendo Dá tilureza Dá hora, dá hora Ai, ai Scorpion Tá Vamos lá Ah, é Tem que colocar em velocidade máxima, né? Senão não vai Ainda tô pensando de mexer em isso aqui ainda, rapaziada Sinceramente Ainda tô pensando muito Em mexer em isso aqui Tá Tem que ser só Geral e aventura, né? Geral e aventura Que é o vermelho E o branco Vermelho e branco Seria esse aqui O VR Que é focado nisso É só ele, então Falta o VR Aí tirou esses dois, ó Tá vendo? Então é bom focar nisso, né? Vamos Mudar aqui totalmente a visão, né? Ah, deixa uma luz aí Padrãozinho Centro de funcionário Normal Ah, já foi já? Cadê? Vamos ver É agora, hein? Opa Aqui Vamos liberar ele Lá em cima Vamos colocar aqui Porque aqui Já consegui Expandir mais, né? Atração Beleza Dá pra vir pra cá? Ah, aqui tem um túnel aí já, né? Seria aqui, ó Aqui, ó Vamos ver agora Não, acho que Ah, dele é suave Dele é só um Presa Eu acho Se eu colocar mais um Acho que dá ruim Porque ele já é um animal grande, né? Porque, ó Floresta já deu 36% Espaço aberto Deu 95% Tipo assim Dá pra melhorar, então Deixa eu ver A parte da floresta aqui Ah, sim Cai para o 88% já Espaço aberto Eu vou arriscar aqui pra ver Pra ver como vai ficar, né? Outra barassauro Mano, ele é um animal muito foda, mano Não tem como, cara Olha isso aqui O nível de maldade no rosto dele que ele tem Mano, esse animal aqui é muito foda Avaliação 785 Pra que ele Que a gente tinha um antroceraptor Que era Centro e pouco, acho Mano Incomparável de atratividade Não Incomparável Não tem nem como Comparar E eu vou soltar mais um Porque o pai é desses Vamos lá O concavernator Eu acho que dá pra soltar um Se eu não me engano Acho que dá pra soltar um Dá pra soltar um Cadê ele aqui? Concavernator Cadê tu, irmãozinho? Cadê tu? Ah, ele é lá em cima É C Aqui, ó Não dá pra ver Uma avaliação boa, né? Ela é bem baixa, né? Então Vamos lá É, peles Qualquer uma Deixar aqui Deixar 75% E 75% Pronto Vai ficar mais humilde possível? Hum, não tem, né? Mas o meio de que isso Acho que não vai ter, não Vamos ver se sobe a nossa A avaliação de novo, né? Transportando o espécime No momento Com o tempo vai subir Vai ver Com o tempo vai subir O lote já foi feito Já tô indo pra lá já Faltou dois Um Um só Um deles não tem Tempo de vida, né? Vai complicar um pouquinho Tem jogador gigantossauro lá Um só Um só gigantossauro Saburassauro Também É tabossauro, né? Tabossauro Vamos ver 83 87 Ficou 87 Porque ficou 87 A área ficou pequenininha Estamos no limite Correto? Esse é o limite, né? Então a gente vai expandir mais Vai ficar feio Mas a gente vai ter que expandir, né? Necessidade do animal, né? Nossa, mas fica Zoamente zoado Não, nada a ver Aqui tem uma curva Aqui, então Cara, 97 Tá feliz A parte da área Que tá complicada, né? Deixa eu ver se dá pra acrescentar Mais uma árvore aqui Vai ficar É o mais difícil É o mais difícil De todos De fazer, rapaziada Vamos jogar ele aqui Window Raptor Window Raptor Tá aqui, ó Cadê? Aqui, ó É, tem Tem Milde E Vida longa Bora Poxa, agora Agora tem JP que caiu muito Nosso Window Raptor Foi de base E aqui Puxou mesmo Nosso Baryonyx Foi de base também Mas eu vou Repor esses animais De novo Relaxa Vamos ver se esse espaço Vai ficar legal aqui Agora Se ficar legal Acho que vou reduzir Uns poucos Pra aumentar Um pro outro, né? O bom seria Um só Mas como que eu sou O pai é tem um oso Ah lá, tá vendo? Um aqui dá pra ficar Vamos ver dois agora Tá vindo um outro Vamos descobrir agora, ó E Cadê? Calma aí Aqui tem muita água, né? Isso Aí, ó Um pouco de água Vim agora De novo Ah Tendo os dois aqui Acho que ficou mais suave Não ficou tão Assim, não Agressivo Vamos arrumar Isso aqui, então Acho que eu Consigo pegar Um pedacinho Aqui, ó Vamos ver Se eu consigo Pegar um pedaço 94% Tá bom Aí, ó Show 100% Ficou Boa E aqui 100% 98% Ficou Aí, tá Ele vai dar uma esticada Aqui, ó Ficou a mente dele Aí, ó Tá expandindo 100% 100%, né? Aí, ó 100%, boa Cara, sério Que eu vou ter que fazer Isso aqui já, mano? Ele já começa a sedar Já Só fora de forma Só Não veio Nenhuma coisa Boa dele Boa Agora é assim Tá vendo? Tem bastante coisa Mas dá pra gente ficar brincando Esse negócio De revisar o parque Assim E colocar as criaturas Novas, né? É da hora também De vez em quando Não ficando só Na mesma coisa, né? Mas o Eu queria que o jogo Trazesse logo Mas as Vou deixar aqui Trazer logo Os conteúdos novos Pra nós Tá Tem Ó O Cucavenarto Tem uma avaliação De 451 Cada um Entendeu? Ali já tem uns 900 Já Ali já tem 900 Então, cara Os outros eram 127 Se não me engano Tendo 5 Mano Aqui já são prime Já Um deles já são prime Aqueles 5 De boa Então Aí fica aqui O Esses carinha aqui Certinho Cara Acho que vou ter Mais esse negócio aqui Ó Pegar a visão De todo mundo Pronto Agora sim Agora pega a visão De todo mundo Agora Pra poder Né? Já Todo mundo Já dormiu Então Acho que já Dá pra Terminar agora, né? Dá pra fazer a busca Dá Ultra Raptor Acho que o Ultra Raptor Acho que é bem Mais famoso Que O Piroraptor Piroraptor É 152 Espaço Aberto Também 72% Cara Os animais Aqui Precisa Muito De espaço Né? Mas Eu vou Repor Meus Dinossauros Aqui Agora Porque Depois Eu faço Isso Eu já Coloquei Os dois Principal Que Eu queria Então Já Tá Ótimo Agora Vou Só Repor Meus Animais Agora Vamos lá Que agora O pai Vai gastar Muito Nos ovos Agora Porque a gente Vai Repor Cadê O Gigatonossauro O Gigatonossauro Tá Aqui Só que Agora Tô Sem Funcionário Pra Fazer Isso Né? Esperar Um Pouquinho Então Quantos Minutinhos 3 Minuto Ainda Cadê Aqui Dá Pra Fazer Dá É Coloquei Todos Os funcionários Meu Pra Trabalhar Só Tem Que Esperar Agora Né? Coloquei Mais Uma Instalação De Observatório Que É Isso Aqui Já Foi Pra 2.400 Já De Avaliação Opa Apertei O botão Aqui O botão Do Indy Sem Querer E No Fone Fica Perto Então Bato Sem Querer Também E Já Sabe Né? É Só Tem Que Pôr Meus Animais Só Aí Eu Não Vou Perder Mais A Minha Avaliação Como Que Eu Já Troquei Alguns Acho Que Já Sobe Vai Sobre O Dobro Só Tem Que Repor O Que Eu Perdi Agora Que For Gigaton Sauro O Baryonyx Também Eu Perdi Estamos Com Três Velociraptor Certinho O Piroraptor Estamos Com Três O Antrilovenator Antrilovenator Tem Uma Avaliação De 152 Bem Pouquinho Assim Merreca Morreu Já Dois Já De Novo Os Pequenininhos Tá Falecendo Tá No De Pace Liberação Aérea Do Nosso Window Raptor Vai Pra Lá Fazendo Favor E Aqui Nós Pega O Nosso Giganto Cadê Ele Tá 94% 94% Acho que Agora Dá Fazer Uma Mudancinha Legal Deixa eu Ver Aqui Não Esse Aqui Bonitona Dele Isso Aqui É Da Hora 75% E 75% É Todas As Modificações Aplicadas Deixa Ele Com Fome Mesmo Normal E Um Pouquinho De Resistência Bora Pronto Agora é Assim Agora eu boto Aqueles Outros Deis Pra Descansar Busca Isso Agora é Assim Cadê Cintezando Um Ovo Um Minutinho A gente Vai Encerrar Com O Nosso Dica Eu Sabe Mas A gente Vai Ver Quem O Tabossauro Esse É o Nome Dele Eu falo Tabossauro Não sei Por que Eu falo Tabossauro É Tabossauro Ah Será que Já Quebrou O Carro Já Poxa Você Tá Agressivo Irmão Vê Se Não Vai Colher Nada De Novo Garra Quebrada Vamos Lá Se eu Me Engano Acho Que É Só Um Acho Que É Só Um Como Tá Todo Trabalhando Não Sei Como Mandar O Trabalho Então 85% Do Espaço Esse Aqui Tá Mais Exigente 15% Só De Água Pedra Está Expandindo Ainda Olha 20% Vamos ver Qual é O total De Conforto Que Ele Vai Ficar Né Ele Tem Que Subir Para Lá Agora Um Vai Morrer De Velhice Já Já Estou Vendo Já Pronto Agora É Assim De 3 Já Foi Para 6 Tá Vendo Ele Subiu 3 De Uma Vez Só Nossa Windor Raptor É Claro Que Eu Estou Querendo Ainda Pegar O De Humilde Esse Aqui Nem Foi Esse Que Tem Ficar Acima De 80% E Para A gente Fazer Isso É Só Mexendo Na Infra Estrutura É Só Mexendo Nisso Aqui Eu Tenho Que Refazer Essa Mas Tá Bom Vamos Sair Da Tempestade Não Quem Foi Que Morreu Já Onde Que Foi A Onde Que Foi A Morte Do Animal Acho Que De Uma Bugada Hein Arrumar Tudo Aqui Né Mas O canto Para Arrumar Só Para Arrumar Isso Deixa Ver Se Ele Saiu Não Tá 94 O Giganto Tava Ficando Aqui Nesse Cercado Aqui É Um Só Dele Mesmo Pronto Agora É Assim O Parque Vai Subir De Novo Agora O Vario Nix Cadê O Bionix Cadê Aqui Bionix Bionix Tinha Dois Tinha Dois Ou Três Se não Me Engano Galerinho Acho Que Eu Vou Ficar Por Aqui Então Acho Que O Jogo Deu Aquela Bugadinha Acho Não Sei Quem Animal Que Morreu Ali Olha Só Que Bonito Galerinho Não Deixa Não Deixa Deixa Seu Like Se inscreve No canal Próximo Vídeo Vai Ter Mais E A 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 No A A A A A A A A A mexendo, a gente vai ter uma continuidade boa também. Relaxa, então. Não vai subir totalmente, não. E nosso animal tá dormindo aqui, ó. Bonitinho. Tá, gente, galera. Fui.